Agora o tempo. Diferente do restante da semana, a previsão para este domingo é de chuva aqui no estado. Mais detalhes nos mapas. Neste domingo, uma frente fria avança sobre o Rio Grande do Sul. Na região sudeste, todo dia será chuvoso. Nas demais áreas do estado, o dia começa com sol e a chuva chega a partir da tarde. Nos vales e em Costa da Serra, o sol aparece entre nuvens e chove à noite. No Vale dos Sinos, as temperaturas ficam entre 17 e 29 graus. Em Gramado, os termômetros marcam entre 15 e 25 graus. Em Novo Hamburgo, a mínima é de 17 e máxima de 29. Em Canoas, as temperaturas ficam entre 16 e 29 graus. E em Xangrilá, mínima é de 18 e a máxima atinge os 29 graus. Durante essa semana, o Conexão trouxe diversos assuntos para você aí de casa. Gabi, lembra para a gente como começou a semana. Claro, Pri. Na segunda-feira, mostramos exemplos de mulheres na construção civil e como esse mercado está crescendo atualmente. E no quadro Conectados, você ficou por dentro das vagas de emprego que podem ser adquiridas pela internet, principalmente pelas redes sociais. E ainda mostramos o projeto do aeroporto 20 de setembro, que será construído entre as cidades de Nova Santa Rita e Portão. Então aproveite para relembrar agora com a gente um pouco mais sobre esses temas. O Conexão começou a semana falando sobre a crescente busca de mulheres por ocupações tipicamente masculinas. Você viu que uma das áreas escolhidas por elas é a construção civil. E quem ajuda nessa capacitação é a ONG Mulheres em Construção, que já transformou a vida de 3 mil mulheres. O projeto começou em 2006 por iniciativa de Maria Beatriz. Então, começou assim, eu estragando muito cano em casa, muita torneira e chuveiro queimando e eu não sabia trocar. E como eu já trabalhava no terceiro setor e via muitos cursos referentes para as mulheres, enfim, artesanato e outros que eu também gosto de fazer, mas eu via que não dava rendimento para as mulheres que precisavam efetivamente trabalhar. Então, eu pensei, por que não fazer um projeto na área somente para mulheres de ensino, de capacitação, que não seria ainda a qualificação, mas a capacitação, para elas entrarem no mercado. Outro destaque da semana ficou por conta da apresentação oficial do projeto de criação do aeroporto 20 de setembro ao governador Tarso Gen. E também o sobrevoo realizado pelo governador e pelo ministro da Secretaria da Aviação Civil, Moreira Franco, pelo local que receberá um novo investimento. O 20 de setembro deve ser construído em uma área de 25 quilômetros quadrados, o que será seis vezes maior do que o aeroporto internacional Salgado Filho, de Porto Alegre. Agora, é pensar nos próximos passos do comitê presidido pelo reitor da Unicinos. O comitê agora vai apoiar, enquanto sociedade civil, as ações que o poder político vier a fazer em termos de um compromisso suprapartidário da bancada gaúcha no Congresso Nacional de apoio efetivo ao que for necessário de dotação para esse projeto. No quadro Conectados desta semana, você viu como é possível encontrar informações profissionais em um local que atrai muita gente, as redes sociais. Através do grupo Wanted e a página Tem Vaga Onde, ambos no Facebook, é possível pesquisar vagas e fazer contatos com empresas que buscam profissionais com vontade de trabalhar. O objetivo das páginas é fazer com que o interessado não perca muito tempo procurando, pois no Wanted, por exemplo, as vagas são para áreas específicas em Porto Alegre e no Tem Vaga Onde, as possibilidades são para as áreas da comunicação. O mais bacana dessas ferramentas digitais é justamente isso, assim, se antes a gente tinha que imprimir o currículo e bater de porta em porta, né, que maravilha a gente poder fazer isso online. Pô, tô afim de um trabalho novo, vou olhar ali, sabe, você sabe de que tá rolando. Então, acho que isso é muito bacana e que bom que ela existe sem nenhum bônus para nenhuma das partes, né. Uma reportagem mostrou como foi o seminário de abertura da Semana da Consciência Negra, comemorada no mês de novembro. O Núcleo de Estudos das Relações Étnico-Raciais do NEAB, da Unicinos, promoveu o evento que comemorou os 10 anos da implantação da Lei 10.639, que prevê o estudo da cultura afro-brasileira e africana nas escolas e universidades. Na palestra, a doutora em História, Lúcia Pereira, destacou que ainda faltam processos para tornar essa lei realmente efetiva nas instituições de ensino, mas que a importância desse conhecimento é visível. A universidade, ela tem um papel fundamental na transformação da sociedade. Então, é o centro do pensamento de uma sociedade, não é? Quer dizer, ela tem a sua importância. E, a partir do momento que, nas diferentes disciplinas, nos diferentes cursos, se incluir essa história, se olhar com outros olhos para as outras culturas, que são as formadoras do país, certamente isso vai mudar. Muda o olhar, muda a pesquisa, muda o entendimento. Porque, muitas vezes, as pessoas dizem que não gostam porque não conhecem, porque foram ensinadas a vida inteira a achar que as outras culturas formadoras da sociedade brasileira são culturas menores. E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui. Mas a gente continua conectado, esperando a sua participação pelo e-mail conexaotv.br e também pela nossa fanpage no facebook.com.br tvunicinos. A gente se encontra na segunda-feira, meio-dia e 30. Um bom final de semana para você. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho